Raipadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problema Tão iludindo as que nós, elas não são brincadeiras Todas carinhas de preto, mas elas são da bagaceira Com trinque de guarda-chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoro pare-o Oh, bebê, é a cerveja que tá no comando Maceitando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Maceitando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Maceitando, macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, Lourdes Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problema Tão iludindo as que nós, elas não são brincadeiras Todas carinhas de preto, mas elas são da bagaceira Com trinque de guarda-chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoro pare-o Oh, bebê, é a Ludmilla que tá no comando Maceitando, macetando, 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 macetando Maceitando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, coraçãozinho, essa é a linda fuma dele Rony DJ E tá com o solinho de mamãe Oh, bebê, é a bebê que tá no comando Maceitando, macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Maceitando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Maceitando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Maceitando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando